Tudo que é top é seu. Bom dia, tá começando o programa Top Sul, você tá aqui comigo, são oito e meia da manhã, sim, agora o programa é oito e meia da manhã e você fica ligadinho comigo até o final, nem vou falar muito porque tem muita coisa pra mostrar, então não sai daí e vamos até o final, hein? Valeu! Então já é Natal aqui ó, na Arconcunha, é verdade, já entramos em dezembro e tá aí ó, Natal chegando, o pessoal tá reformando, construindo e a gente vem batendo nessa tecla de entrega, de pronto entrega e Arconcunha é mestre nisso, lembra da Arconcunha? Claro que lembra, a gente vem apresentando a Arconcunha em vários programas aqui que eu venho apresentando, desde o início do programa, desde o primeiro programa ela é uma parceira contínua com a gente e aí toda semana que eu posso, que ele pode, a gente volta aqui e mostra mais um pouquinho, então fica com essas imagens aí, daqui a pouco eu volto. Acompanhou aí, estrutura bacana né, viu como que é montado os blocos? Bacana né, uma máquina que marca lá ó, pelo que eu calculei ali, dá em torno de um bloco por minuto, né, porque sai em três, vai em torno de quase três minutos pra fazer, então é muito rápido e é outra, a qualidade da Arconcunha ele sempre prima por isso, é a dureza do material, a resistência do material dele é muito boa, é acima do que se pede por lei a resistência de um bloco, ele sempre coloca acima, é uma responsabilidade que o Sérgio, a Arconcunha tem uma preocupação muito grande com aquilo que ela vende. E olha só, bem rapidinho, olha quanta coisa, anel de concreto, bloco, bloco estrutural, canaleta, coluna para varanda, grelha, laje treliça, manilha, pingadeira para muro, meio bloco estrutural, mourão curvo, chapéu para coluna, mourão reto, tampa e eles fazem também trabalho personalizado, às vezes você precisa de um tamanho, vem aqui, conversa, eles vão analisar se é possível ser feito ou não e vão te dar toda a atenção do mundo e o melhor, pronta entrega de muita coisa aqui, você viu o stock, é muita coisa, a Arconcunha está aqui há anos cercando e cobrindo seus clientes com qualidade e bom preço, ok? o endereço, o telefone ficou aqui, o tempo todo que eu falei, está sempre aparecendo o telefone, endereço e aqui, sempre pronto para recepcioná-los. Então, eu estou aqui no Montanhas Burgers, é, da última vez que eu estive aqui, eu estive no Stand Up Comedy, organizado, realizado aqui dentro, aqui tem um espaço muito legal e hoje eu vim mais cedo para conversar com o Rafael, aquele dia estava muito movimentado, não deu para conversar com o cara, moleque novo, cheio de visão, eu vou bater um papo com ele daqui a pouquinho, inclusive falar de uma parte que tem aqui dentro da lanchonete dele, que é para eventos, para festa, é o Montanhas Party, olha só quanta coisa bacana e eu vou lá encontrar com ele, valeu! Você viu aí? Quanta imagem bacana, né? É impressionante o espaço, o ambiente, o tamanho da lanchonete que esse camarada aqui que está do meu lado conseguiu trazer aqui para Porto Real, é, o pessoal de fora, está vindo gente de resenha, de volta redonda, tudo para cá, não só pelos lanches, mas pelo espaço de entretenimento que ele montou aqui. Rafael, primeiro, cara, obrigado por receber a nossa equipe, da primeira vez que eu estive aqui, a gente não teve oportunidade de conversar porque a casa estava cheia, até marcamos hoje mais cedo e parabéns pelo empreendimento. Obrigado, na verdade é um prazer recebê-los aqui, né? E através de vocês poder divulgar também essa casa aqui, esse espaço bem bacana que eu procurei montar, eu enfoquei bastante na questão da família, né? Focar bastante na família, que eu acho que a gente carece um pouco desses espaços aqui, tanto nessa cidade quanto em outras cidades também. Foi o que eu comentei, o pessoal de fora está vindo, né? Isso, eu tenho clientes de volta redonda, de Barra Mansa, clientes de resenha, de várias cidades aqui próximas da região Itatiaia, que eles vêm, realmente vêm por causa da casa, não é porque está de passagem, eles vêm justamente para poder prestigiar o local, os lanches, o ambiente, tudo no geral, né? E vale muito a pena, gente. Então, já que você tocou no assunto, vamos falar sobre algumas coisas. Uma delas, eu quero começar pelo teu cardápio. Hoje você está oferecendo quantos tipos de lanches, você sabe, de cabeça, assim? As opções que as pessoas encontram aqui, mais ou menos? É uma variedade bem grande. A gente tem de hambúrgueres aí, acredito que seja em torno de 30 opções, mais ou menos. E a gente trabalha com lanches também fitness aí, uma porçãozinha de salada. Que legal! É um pessoal que está de regime, está preocupado um pouquinho mais com o peso. E para a criançada, é um ambiente muito legal para a criança, né, Carlos? A criançada fica muito em casa. Muito bacana, é. A gente tem várias formas de entretenimento para as crianças, né? A gente tem uma área de lazer externa, a gente tem uma mesa de sinuca para jovens, até para as famílias também, né? Que até aguardar a saída do lanche ali, eles ficam se divertindo. E a gente estava falando a respeito dos lanches, tem uma coisa muito importante aqui, que a gente aumentou, na verdade, aumentou muito a procura por hambúrguer vegetariano. Então, hoje a gente trabalha com essa opção também. Rafael, então para finalizar, endereço e telefone. Está aqui, está aparecendo, mas vamos dar uma reforçada. Então, aqui é o endereço, é Avenida A, número 76, o bairro é Nova Colônia, centro de Porto Real. Fica aqui, esquina com a Caixa Econômica Federal. O telefone para contato é o 3353-1855. E tem o vivo também, que é o WhatsApp, é 998-2971-32. Valeu! Cada vez mais perto do Natal, e a correria do Natal sempre é muito louca. O pessoal para lá, para cá, para lá, para cá. Às vezes não tem tempo de vir aqui, a gente está satis que tem coisa para caramba aqui. Vamos falar, olha aqui quem está aqui. Você já conhece, Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Filipe. Beleza, mas me fala, o cara que não tem tempo de sair do escritório, está em casa, a dona de casa, aquela correria, não tem como vir aqui. Qual a solução? Nós temos praticidade na hora da compra. Você pode ligar para o nosso telefone, nós vamos até o seu domicílio, até a sua residência, levamos nosso catálogo, máquina de cartão, você pode fazer pagamento no cartão parcelado, pode dividir também, pode fazer pagamento à vista. Nós levamos o catálogo, mostramos, apresentamos o nosso produto para você e realizamos a venda na sua casa. Você, às vezes, nessa correria de Natal, final de ano, não tem tempo de vir aqui na loja, em Porto Real, é só ligar para a gente no telefone 3353-1501. Gente, é isso mesmo, praticidade, eles vão até você. Eu tenho um monte de ferro de passar roupa aqui, eu não sei qual, eles levam para você escolher. Olha só, que praticidade, você já faz o pagamento lá, já fica com o produto, isso é muito legal. E olha só, para o verão, que está quente para caramba, promoção de ventilador, um monte de ventilador, né? Temos vários ventiladores, dentre eles, o nosso destaque é o ventilador Ultra, da Mundial, por apenas R$ 79,00. É um ventilador de 30 centímetros, de alta potência, R$ 79,00. E depois nós temos o ventilador Arno, 40 centímetros, que já é o modelo maior, por apenas R$ 198,00. É isso aí, você viu aí, olha, tem um catálogo aqui muito bacana na Gazin, que eles pedem por encomenda para você. Você escolhe no catálogo e faz a encomenda. Você tem... Vem cá, vem cá, Ivani, traz aqui, olha só, olha lá, olha os catálogos aqui, vocês estão vendo aí, ó, da Gazin. Me viu aí no balcão? Estou fazendo um plano para mim, ó, da Sky. É isso aí. Felipe, estou chegando agora, já vou deixar um abraço para a querida Itatiaia. Estava lá, levando o catálogo para o nosso cliente, amigo de Itatiaia. Não só catálogo, daqui a pouco nós vamos fazer entrega de colchões Gazin e Itatiaia. É, o pessoal está vendo aí em casa, esses dois já estão vendidos lá para Itatiaia. E você daqui de Coatice, Porto Real, está indo para a Resente, está indo para algum lugar comprar? Ah, ah. O lugar é aqui, ó. Toda semana com novidades e agora perto do Natal, as promoções ficam o quê? Cada vez? É top. Por que tudo que é top? É Gazin, é StarSat, é... É seu. É seu. Valeu. Já em clima de Natal, estamos aqui mais uma vez em Itatiaia, a Nectar Fashion. Você vem acompanhando aí ao longo dos programas, sempre com novidades no mundo da moda. E hoje ela preparou coisas legais para a gente. Tudo bem, Lucete? Tudo bem, Felipe. Estou aqui mais uma vez, né, para apresentar os produtos e mostrar o que a gente tem para o Natal. Para o Natal, gente. A look de Natal é isso mesmo? Sim, várias opções, porque quando chega esse mês de dezembro, muitas confraternizações, muitas festas. Então a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente tem para esse período. E como que a gente vai mostrar? O que você preparou para a gente aí? Tem alguma pessoa? Ou você que vai se vestir? Como é que vai ser? Não, eu pedi para uma cliente, amiga, nós vamos apresentar as peças através de um desfile. Bacana, então acompanha aí. É com você. Tchau. 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 E aí, galera, quanta imagem bacana, né? Você conhecia essa empresa, Glass Tamper? Já tinha ouvido falar? Não? Então está na hora de ouvir falar. E quem já ouviu falar está hiper satisfeito, porque já é cliente, certo? Que é o cliente intermediário. A gente vai falar aqui. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia. E aí você? Beleza. Adriana, olha só. O pessoal está em casa assistindo, viu várias imagens bacanas da empresa, que eu fiquei impressionado com o tamanho aqui em Pinheiral, pertinho, né, gente? A gente não imagina. É por isso que a gente está fazendo essa matéria. Quantos anos a Glass Tamper está no mercado? A Glass Tamper está no mercado há 15 anos, atuando em Bangu, estado do Rio, e aqui em Pinheiral a gente está em torno de quase 3 anos, buscando novos clientes e atendendo a população. Bacana. Então, 15 anos já no mercado de vidros. Agora, uma coisa que é muito importante. Ela nem sabia que ia perguntar isso a ela. Eu nem sei se tem, hein? O Imetro está em dia? Estamos certificados com o selo do Imetro. É um diferencial da Glass Tamper aqui em Pinheiral, nós somos certificados, tá? Passamos o processo de auditoria agora e os vidros nossos têm qualidade 100%. Entendi. Olha só, quem está em casa viu muita coisa bacana e tal. Inclusive, isso aqui, ó, tabuleiro de dama, bandeja. Só que a maioria das pessoas que estão em casa assistindo não é o consumidor potencial de vocês, porque vocês trabalham com intermediário, entendeu, gente? Eu queria já levar uma tábua de carro, não posso. É só para vidraceiros. Qual é o foco? Qual é o cliente potencial de vocês? Vidraceiros. São pessoas jurídicas, tá? A gente não atende pessoas físicas, somente pessoas jurídicas e vidraçarias. Entendeu, gente? Então, o pessoal que está em casa, assiste como eu, de curiosidade, para saber como que é uma produção, o tal do forno. Eu soube que aqui tem uma máquina super potente, se eu não me engano, é uma das únicas aqui da região que tem. Vamos falar disso também. Aliás, vamos mostrar, né? Melhor você não perde o próximo programa, que eu vou conversar, vai ser com o Roberto, responsável pela produção, ok? Depois eu volto conversando com o Daí e no final eu vou bater um papo com o Sidney. É o Sidney que é o responsável pelo comercial da empresa, é aquele cara que talvez vá mandar alguém até você, ou até mesmo ele vai. Vamos saber disso? Mas no final, para encerrar hoje, forma de pagamento, quais são as condições hoje para quem está assistindo os vidraceiros aqui da região? À vista, nós damos 5% de desconto e no cartão a gente divide em até 12 parcelas. Top! Valeu? Obrigado! Obrigada! Sim, está começando o quadro Top Saúde. Você viu a vinheta? Bacana, né? Então, quem é a parceira nossa e contínua aqui dentro? Uma delas, né? Você tem acompanhado sempre. E hoje eu voltei aqui, ó, na Dental Carisma. Esse é o André. E a gente vai conversar, olha só, a gente recebeu muitos elogios sobre essa cadeira que a gente conversou na semana passada, que eu conversei com o Kennedy, num programa que a gente fez, falando dessa cadeira. Que bacana! Então, vamos dar mais uma reforçada nela aqui, brevemente, não vamos tomar muito tempo. Até porque eu não falei pra vocês, mas você que é profissional do ramo, você conhece e entende de marcas boas, né? Já ouviu falar da Cavo? Já, né? Então, essa cadeira é dele. A gente não falou da outra vez. É uma marca excelente, né, cara? Isso. Hoje a Cavo tem um segmento grande de equipamentos, né? E esse é um equipamento que foi lançado no Congresso de São Paulo e a gente tá frisando a qualidade do produto, né? E os benefícios que ele traz pro dia a dia do profissional, né? São vários benefícios, né, cara? A pessoa vai vir aí agora, o pessoal que tá em casa. Eu adorei esse sistema de iluminação que passa a mão e muda, né? Você consegue pegar aí? Olha lá, ó. Branquinha é a normal. São duas versões. Essa luz amarela é específica pra o profissional fazer o térmico de um procedimento, que seria na parte de resina e ele não acelera o processo de secação da resina. Então, ele transforma ela pra luz amarela, ele termina de esculpir sua resina com luz. Explica. Então, esse procedimento, ele a Cavo priorizou pra não ter que tirar o cadeirante da cadeira dele pra ser atendido. Então, ela traz a iluminação e a cabeceira pra que ele seja atendido na sua própria cadeira de roda. Bacana. Outra coisa legal que a gente não comentou da outra vez é que essa parte aqui da mesa, ela é personalizável. Ou seja, vamos explicar melhor, André, essa parte de personalização. Ela já vem com alguns espaços pra vários outros tipos de equipamento, não é isso? Isso. Hoje ela vem nessa versão, é uma seringa e dois terminais borden, o cliente podendo personalizar seu equipamento. Na colocação de um ultrassom, uma quarta ponta, um aparelho de foto pra utilizador acoplado. E aí ele personaliza no momento da compra com o vendedor. Beleza. Monta de acordo com a necessidade do cliente. Show de bola. Só que então, a gente vai ser aqui, só deu uma pincelada nessa cadeira aqui. Você pode procurar aí no YouTube, eu também já falei dessa cadeira em outros programas. E você vai ver, vamos dar uma passada aqui, André, que eu vi que vocês separaram aqui vários equipamentos. Consegue pegar isso, Abiá? Tá tranquilo? Beleza. E eu, vamos lá, é daqui até a ponta lá, a gente vai falar brevemente sobre esse equipamento aqui, que é de ponta, cara, de marcas boas, excelente e de muita utilidade pro profissional. Vamos falar primeiro disso aqui. Isso aqui é uma lavadora ultrassônica. Ou seja, o profissional usou o equipamento, ele quer dar uma lavada antes de botar para esterilizar. Tô errado, é isso? É isso mesmo. É um equipamento que auxilia o processo de esterilização do material que foi usado. Geralmente na parte de cirurgia, que lava os instrumentos, as brocas que o profissional usou. Então é um aparelho que auxilia bem a limpeza. Bacana. Da marca Schuster, cara. Só marca boa. Vai reparando o nome das marcas, você que entende. Essa aqui é a Cristófoli Biossegurança Destilador. Destilador, como assim? Parece um filtro pra mim, mas me explica melhor. O cara não precisa comprar água destilada? Isso aqui ele transforma água de torneira em água destilada? Isso aí. Isso aí é feito no próprio consultório. O auxiliar abastece com água da torneira e em horas, em apenas algumas horas, já é feita a água destilada. Então vamos falar desse aqui. Bacana. Esse é o aparelho Jetlax da Schuster. Ele é um aparelho de limpeza. Ele vem com a opção de ultrassom e jato de bicarbonato. Geralmente é feita a primeira raspagem com ultrassom e o jato de bicarbonato finalizando o tratamento de limpeza. Então, auxilia bem. Antigamente era feito em cureta, até alguns profissionais ainda utilizam. Mas esse auxilia bem o tratamento de raspagem de tartar. Bacana, gente. Marca Schuster. E olha só, esse aqui a gente falou da outra vez, da Cristófoli, é uma autoclave. Resumidamente, o que é uma autoclave? Uma autoclave é um aparelho de esterilização completo, que ele esteriliza com pressão e calor. Então, já foi comprovado que mata mesmo todas as bactérias. Antigamente era usada estufa, aí hoje já foi banida e hoje a principal é a autoclave. Autoclave Cristófoli Vitalikles. É o seguinte, eu tenho uma dúvida. O cara tirou daqui, limpou. Diz que limpa, que está prontinho. Mas tem algum equipamento que a pessoa pode utilizar para dar uma conferida nesse material, depois que sai daqui, para ver se está realmente esterilizado? Então, a Cristófoli, preocupada com essa dúvida do cliente, foi criada a mini incubadora, que é um sistema de cápsula, que você faz o ciclo com a cápsula e é colocado dentro da mini incubadora e no final de 24 horas ela te dá o resultado real se a autoclave está fazendo o ciclo ou não. E esse equipamento pode ser usado também nas autoclaves mais antigas. Se o cliente tem uma autoclave até da marca Cristófoli mesmo mais antiga, é interessante ele adquirir para ver se o equipamento dele realmente está funcionando de acordo. Bacana, né, cara? Segurança, você entra num consultório, você começa a falar, aquela marca ali é Cristófoli, aquela marca ali é boa, essa aqui é Schuster, é boa. Você só fica de olho para saber o potencial daquele seu profissional que está te atendendo. Fala para mim. É, essa marca, ela hoje, aqui na região tem duas autorizadas, entendeu? Tem todo o processo de garantia. Hoje é uma empresa que dá dois anos de garantia na autoclave, entendeu? Então o cliente pode adquirir que ele vai ficar bem satisfeito. Custo-benefício. No início, ainda sem gravar, ele falou, vamos falar do custo-benefício. Custo-benefício foi apresentado para você de maneira clara. Gente, você investe um pouquinho mais em equipamento bom, que não tem mais problemas, certo? E aonde fazer isso? Aonde que ele pode encontrar tudo isso? Aqui na Dental Carisma, ligando para cá. Os representantes vão até os profissionais, não é isso? É, a gente está à disposição. A gente atende o Vale do Paraíba todinho. Eu, especialmente, trabalho em Angra dos Reis, dia de quarta e quinta-feira, fazendo aquela área da Costa Verde. E a Dental disponibiliza vendedores em toda a região. E caso precisar também de uma orientação técnica na parte hidráulica, na obra do cliente, para que seja feita uma instalação de equipamento, a gente está à disposição para atender os clientes da região. Dental Carisma, endereço, telefone, ficou aqui o tempo todo. Enquanto a gente estava conversando, às vezes some um pouquinho para vocês verem melhor a imagem, mas logo volto aqui. Endereço, telefone, entre em contato. Exija a presença de um representante autorizado da Dental Carisma, que trabalha com marcas exclusivas aqui na região. A gente vem batendo nessa tecla. Valeu, gente? Não sai daí, a gente volta ainda em mais um programa para falar mais da Dental Carisma, que essa parceria dure cada vez mais. Valeu, valeu, André. Valeu, obrigado. Estamos à disposição de todos os telefones aí da Dental Carisma. Um dia em entrevista do Zé Maria. Valeu. Atina Odontologia e Ensino. É, chegou a hora da finalização. Finalização do procedimento que vocês estão acompanhando aí, ó. Viu? A gente passou por todas essas etapas e hoje a gente vai conferir o antes e o depois. Vamos conversar com o professor Nelson, o doutor Nelson, responsável aqui pelo Atina. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Atina Odontologia e Ensino. A gente conversou com ele lá no primeiro programa, lembra? Isso aí. Lá no primeiro, a gente até sugeriu que a cirurgia fosse feita aqui. Mas a gente preferiu fazer a finalização do processo, porque é mais bacana. E vocês vão ver a estrutura aqui, como que é top. Vamos entrando, vamos lá, vamos lá. Viram as imagens, é bacana, né? Eu gosto sempre de fazer essas perguntas. É claro que vocês viram as imagens e as imagens dizem tudo. Como sempre, não tem como enganar nas imagens. Que lugar bacana aqui na Atina Odontologia e Ensino. Agora, olha só onde a gente está. Aqui, ó. Eles estão trabalhando na finalização. Olha que bacana. Eu estou impressionado, gente, com acompanhamento. É o protético, o especialista na cirurgia, o cirurgião, o doutor Claudio. O Nelson, que eu vou conversar com ele. O Nelson vem aqui para dar uma avaliação, para ver se está legal mesmo, se tudo correu bem. Isso é muito legal. É a garantia que o cliente tem quando vir. Isso é importante. Está muito ocupado? Você me libera aí para conversar um pouquinho comigo. Então, vamos lá. Dá uma olhada aí na finalização aí que eles estão trabalhando. E vamos nessa. Tô com ele aqui. Professor Nelson ou Dr. Nelson? O que você prefere? Não, não. Tanto faz. Tanto faz. Não faz diferença. Legal, cara. É uma simpatia de pessoa. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. E estou muito lisonjeado de estar fazendo parte do nosso programa, cara. Muito obrigado. O prazer foi meu. Totalmente. Obrigado mesmo. A Atina abriu as portas. Aderiu ao projeto. É uma parceira do programa Top Sul. E muitas coisas vêm por aí. Mas antes de falar do que vem por aí, eu quero conversar contigo para as pessoas entenderem mais da Atina. Porque no primeiro programa a gente já teve um bate-papo, mas não mostramos. E agora nós mostramos o potencial da Atina Odontologia e Ensino, que fica aqui na São João em Volta Redonda. Vamos falar o que ela oferece, tanto de atendimento quanto de curso. Aqui é uma instituição que ela avisa o ensino do profissional, a formação do profissional e o atendimento ao público de um modo geral. Então, nós trouxemos para a Volta Redonda o que o profissional teria que sair daqui para fazer lá fora. Nós trouxemos para cá já o curso de implante, o curso de ortodontia. Uma novidade que nós fechamos hoje com a equipe. Vamos trazer o curso de bucmo-axilo, especialização com atuação em hospital, em clínica. Tudo direitinho, vai ser um curso padrão. Então, sem perder a conversa que a gente está, sem perder esse fio daninhado, vamos falar como que as pessoas têm muitos profissionais de toda a região, inclusive Rio de Janeiro, tudo assistindo o programa. E eles tiveram interesse com certeza nesse assunto aí. E vocês que estão assistindo, esse programa foi gravado já há algum tempo atrás. Então, quando vocês estiverem assistindo as inscrições para matrícula, já deve estar em alto vapor. Exatamente. Nós vamos iniciar com uma pré-matrícula, tá? Ligando para a gente aqui na Atina, deixando o nome, o e-mail, tudo direitinho. E esse curso é para o profissional já formado, não tem como, é profissional formado, porque isso é um curso de especialização. E vai ser para atuação em consultório e em hospital, tá? Vai ser um curso completo de cirurgia e traumatologia. Nós estamos com a proposta de ver se conseguimos finalizar e iniciar com esse curso logo após o carnaval. Em fevereiro, final de fevereiro de 2017, o curso já vai estar tendo início. Então, o importante é quem tiver interesse, porque a turma é limitada, são poucas vagas, porque é especialização, a turma é limitada. Quem tiver interesse, já fazer uma pré-matrícula, já deixar o nome direitinho para poder ter preferência. Gente, vamos agora ver como é que ficou esse... Enquanto a gente estava conversando aqui, eles estão lá, trabalhando lá. E agora você vai ficar com antes e depois da cirurgia, do implante protocolo. Implante de branemar. Eu sei que não consigo falar. Branemar. É difícil, né? É isso aí, galera. Fica aí com as imagens e a gente já volta. E aí, pessoal, vocês que acompanharam os quatro programas. É. O Top Saúde vem aí, ó, mostrando para vocês dois procedimentos. O procedimento de implante protocolo e o do unitário. que está aqui é a Tia Vera. Tudo bem, Tia Vera? Tudo bem, amor. Eu quero que você seja muito sincera. Como é que está esse... O seu implante, ele foi mais rápido. Ele parece que no terceiro, no segundo programa já estava pronto. Já ficou legal. Vem só dar o testemunho. Funcionou legal? Está satisfeita? Está feliz? Olha, bastante feliz, né? Pelo fato de que correu tudo bem, sem dor, né? E agora o protocolo da Dona Neia. Está aqui ela. E aí, tudo bem, Dona Neia? Tudo bem. Está feliz? Está satisfeita? Estou feliz, sem dor. Tranquila? Muito feliz. E aí, agora eu quero que vocês fiquem com essa imagem aí. Dá o sorriso natural. E agora a Alice, sim. Isso, precisa ver isso para as pessoas verem como é que ficou. Doutor Claudio, vem aqui para a gente encerrar junto. Olha, vamos falar desse preenchimento do lábio. Como que levantou, né, cara? Na verdade, a gente reconstituiu o sorriso dela, porque a prótese antiga, ela estava muito abaixo, para dentro. Entendi. E agora ela está pronta para comer o torrejo. Com certeza. É isso aí, gente. Sim, chegamos ao fim. Muita coisa legal, né? Olha só, a gente sempre trazendo novidades e mostrando sempre coisas boas para você, promoções de Natal. Então, olha só, semana que vem, encontro marcado 8h30 da manhã, aqui de novo, na PANDE, ok? E se você perdeu ou quer indicar para alguém assistir, pode estar lá no YouTube. Tem lá o nosso canal com toda a programação, todo o programa de hoje está lá, tá? Te encontro semana que vem. Até mais. Tudo que é top é seu. Tamo junto! Tamo junto! Tchau, 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 tchau Obrigado.